Fala galera, Russell Blair aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o jogo ARK que eu não trouxe ainda para o canal e eu até pretendo fazer uma série com ele por enquanto aqui é uma gameplay com alguns amigos, fala aí pessoal para se apresentarem pode falar o nome, pode falar o nome, a risada é o nome, vai E aí Hulk e aí temos também o Christian que está da série ainda do The Isley que eu estou postando, quem é que está aí, o Goga, tem o Hulk, o que mais? Que é o Jim, tem o humano aqui com o Terceratops, tá aí com o Terceratops zoando Bom, vou pegar aqui o meu piteiro que eu já tenho domado por enquanto esse jogo ele funciona mais ou menos como um Rust com dinossauros é tipo um The Isley só que com humanos E bom, a gente tem que sobreviver aqui por enquanto a gente está coletando alguns suprimentos e também pegando alguns dinossauros aqui porque a gente vai formar uma base em algum lugar, qual lugar pessoal? Vai ser aqui mesmo ou vai ser mais para cima? Aqui mesmo acho que é um bom lugar para poder fazer porque aqui é bem plano, acho que aqui é bem interessante para fazer Ah, beleza, então pode ser aqui Ali em cima não tem nada? Eu vou dar uma olhada ali em cima Para ver o que que temos Aqui em cima tem bastante respawn de cristal e metal para a gente fazer os nossos primeiros itens de metal Ah, beleza É, eu tô vendo que o humano é pedra Não sei se é nessas pedras aqui Opa, tem uns alfa aqui pessoal Olha esses amarelinhos aqui são alfa O cara é um anão, um barbudo, um leônidas Eu vou ter um negão, The Occup Que isso, que violência Bom pessoal, se vocês quiserem passar aí no canal do Goga É um baita canal, é isso O Goga pode apresentar aí para vocês Fala aí Goga, sobre o seu canal um pouquinho É isso aí galera Eu vou trazer a participação do Rush Da galera aqui, a tribo dos Pé de Cana A gente vai trazer bastante novidade para vocês aí Claro, muitos gameplays, eles vão participar da minha série Que eu vou fazer no Arc também, que é no server PvP Por enquanto aqui, como eu disse, é só uma gameplay Beleza, e agora? Onde é que a gente vai? Ou tá brincando aqui com o Triceratops É, upa seu personagem aí Beleza Vou colocar, acho que 10 mil de vida tá bom Eu peguei todas as celas aqui Até do Moçassauro Oh, preciso da comida galera Preciso da comida Eu tô com... eu tô com 320 Vamos postar a corrida Vamos Postar a corrida então Vou pegar Ah, então eu vou ganhar Então eu vou ganhar 500 Caralho, caralho E lá longe mesmo tem um alfa Viu galera, mesmo a gente tá correndo super rápido assim E tipo, parecer que a gente é forte Os bichos aqui são muito mais fortes que a gente Então, a gente tem que se ligar É, o outro vai tentar matar o bicho Com um bicho que já tá todo fudido Né? Lá vai ele Vai dar uma merda isso O Hulk Falar nisso, o nome do mod aí Qual é mesmo? Ah é, Life Afterlife Isso Aí a gente tá jogando num mod Que nunca visto antes em um gameplay BR E aí, o cara tá sendo Ó, ó, falou bonito Que é aqui eu trazendo Então, pode ser a primeira vez Que o pessoal aí da comunidade BR tá vendo Vamos ver qual é que é desse mod Bom, a diferença aqui galera Do jogo normal em si É que tipo, existem árvores genealógicas Em que você tem que seguir Por exemplo, se você quer chegar no macaco gigante Que é um boss aqui do jogo Você vai ter que seguir as etapas Da parte da árvore genealógica do macaco Se você quiser chegar no boss da aranha gigante Você tem que seguir as etapas Do boss da aranha gigante E também, além de ser mais difícil Do que o arque normal Vou dar uma banda O cara tá tentando pegar um Um peteiro aqui também Eu já te dei quantos dama Eu tô procurando aqui Oh, achei um doldor e a hora Ó, alguém tá mó um peteiro aqui Ó, tem um mini bronto aqui Pra gente poder... Ó, eu já tá mó um peteiro Poder evoluir mais... Caralho, querido Briga de alfa lá Tem uma baleia aqui Caraca, tem um zumbarão aqui Nossa, cara Não era pra você ter cortado isso aí, Hulk Tem um megalodon aqui A gente mata o megalodon? Ah? Se você conseguir, cara... Eu tô lutando com ele aqui Eu vou pegar esse peteiro aqui Ó o rapto ali, ó Ó o rapto, ó o rapto Eita porra Tem uns peteiros Tem uma baleia lá Ai, meu Deus Achei que ele ia me atacar Cuidado, ele matou um peteiro Ele matou Pra mil e oitenta o rapto, velho Ele matou o meu peteiro Caralho, já era Ele tá vindo na minha direção Corre, corre, corre Caralho, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Sabe no trike, porra Ele tá atrás de mim Ele tá matando todo mundo Caralho, eu falei, galera Ele tá vindo na minha direção Homem, pega aí peteiro Me pega Me leva, me leva aqui Vai, vai, vai Me leva, me leva Onde? Me leva, me leva Ele tá vindo, ele tá vindo Ele é muito forte Eu vou tentar dar flechada Mas não vai dar nada Acertei ele Eu te acertei Ah, tá, cuidado Eu tô acertando ele Ih, 44 Nunca que eu vou matar Ó, nunca que eu vou matar 48 agora Coitado do Dodô Ó, o cara tá carregando o Dodô Corre, corre Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro Tem outro alfa ali Caraca, ele vem Sem dó Sem piedade Vai embora Caraca, que susto Eu tô correndo aqui Lá tá ele, bugado com Sei lá Ih, agora desbugou Meu Deus Não, me matou Caralho, com um hit Bom, então é isso pessoal Espero que tenham gostado Dessa gameplay rápida Só pra mostrar mesmo Como é que vai Ser a nossa série Não vai ser isso Porque vai ter outros mods Mas é pra mostrar Mais ou menos Como é que é Os dinossauros Esse novo jogo Aí pra vocês E bom, não se esqueça De acessar aí o canal Do Goga Que eu vou deixar Na descrição Não se esqueça De deixar seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E clique aí no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Então até mais E tchau Falou Falou